É, rapaziada, é, chegou a hora, mano, eita, travou o jogo, mano, meu mouse morreu, não travou não, que isso, rapaziada, cês ouviram o barulho, né, mano, polícia chegou, parça, ó, polícia chegou, vai querer me levar preso, e mano, eu não vou querer ir preso não, tá ligado? Eu vou tentar fazer um bagulho aqui, mano, só que eu não sei se vai dar certo, eu vou tentar socar esses policiais aí, porque eu instalei um mod, mano, que dá pra me socar todo mundo, e mano, foi exatamente pra esse momento, tá ligado? Exatamente pra me dar fuga da polícia, vamos lá, mano, vamos lá que o negócio tá louco, galera, vamos lá, vamos lá, é, aqui eu bati na parede, né, mas é que eu tô com medo de chegar muito perto, Eles me baterem e me levar preso, calma aí, parça, não tá indo não, e meu mouse tá morrendo, ô, vida cruel, vai tio, É, já era, parça, eu vou preso mesmo, ah, não, mano, caraca, que vida cruel, mano, alguém tem quase um mod de saída secreta aqui da casa, tá ligado? Que eu não quero ir preso não, mano, na moral, deixa eu ver aqui, pesando 80kg, caraca, é, galera, não vai ter jeito, tá ligado? Eu vou dar uma configurada na casa aqui, mano, antes de ir preso, deixa eu arrumar meu fusível, tá ligado? Porque eu não quero que estrague as comidas da geladeira, vamos lá, ô, meu Deus, meu mouse vai ficar morrendo, é, o que será que tá acontecendo com esse mouse, cara? Beleza, beleza, peraí, um minutinho, policial, ó, como começou o vídeo de hoje, tá ligado, galera? Ô, meu Deus, acabou, acabou, galera, só vou ter um fusível, vamos colocar aqui, mano, Beleza, esse aqui eu boto aqui, show de bola, galera, vamos se entregar, mano, cê é louco, é, mano, eu aceito, tá ligado? Quantos dias eu vou ficar preso? Eu não sei, bota pra inglês, 19 dias, é aqui, né, mano? É, bora lá, mano, bora assinar e ficar 19 dias preso, tempo pra caramba, galera, mas não dá nada não, porque cês tão ligado que, mano, Sempre que eu vou preso aqui na cadeia, eu uso o cheatbox boladão, né, galera, pra passar o tempo mais rápido, porque, pelo amor de Deus, Como é que eu vou fazer uma série de mais summer car ficando preso todo esse tempo, tá ligado? Então, bora lá, mano, bora ligar o cheatbox aqui, ó, e ir pulando o tempo, véi, aqui, ó, time, scalar e skip, e colocar aqui, ó, Duas horas é igual a dois segundos. É, pessoal, agora, mano, eu já volto, vamos ficar um tempinho aí preso, mano, vamos ver em quanto tempo passa esses 19 dias. É, rapaziada, depois de 18 dias preso aqui, olha só, mano, tamo quase sendo liberado aí, mano, vou dar a última trapaceada aqui, Que é colocando muita fadiga, tá ligado? Pra gente dormir, e vamos tentar ser liberado hoje, né, galera? Hoje é quarta-feira, se eu for liberado hoje, mano, eu vou ver se na quinta eu... É, especiou no carro, mano, bora que bora, ó, se liga, o bom que eu já tirei o stress aqui, e é isso, mano, vou dar um mijão na cadeia, né, mano? Bora que bora. Beleza, galera, é, mano, demorou aí, acelerando o tempo na cadeia, demorou uns sete minutos por aí pra passar todos os dias de prisão, cara, demorou bastante. E bora ser liberado, mano, bora ser liberado aí, zero dia de prisão, mano, vou levar uma comidinha dessa aqui pra mim. Mano, me solta, tá ligado? Cadê os caras me liberando? Será que eu buguei a cadeia? Nossa, só que escuridão, galera. Eita, não conseguiu acender mais, aí. Putz. É, vou ligar a TV aqui e ver se, ver se eles me soltam uma hora, mano. Mas agora eu não tenho mais, mais, tempo de prisão, não, mano. Mano, o rádio da prisão vem com bateria? Deixa eu ver. Ah, vem, ó. Caramba, será que acaba a bateria se a gente ficar na prisão ouvindo música? Ó, tá sem bateria essa bagaça, velho, ó. Tá até aberto aqui. Coideira. É, pessoal, vou dormir mais um pouquinho aqui porque ninguém quer me soltar, não, mano. Isso é louco, essa TV aqui não tá dando sono que nem a TV lá de casa. Não sei porque a TV de casa dá tanto sono. Agora eu acho que eu vou ser solto. Aí, mano. Tinha que esperar amanhecer, né, velho? Ou não, né? Ih, galera, acho que eu buguei dentro da prisão. Droga. Galera, eu acho que eu buguei o jogo, mano. Ferrou. Nossa, velho. Opa. Ai, finalmente, meu parça. Demorou demais, velho. Me liberta. Aê, mano. Vamos conseguir ir embora pra casa, velho. Mano, eu fiquei preocupado. Eu falei, pronto, ferrou. Buguei o jogo. Isso é louco, parça. Não vai me atropelar, não, tiozão. Eu vou ligar pro meu primo. Pra ele vir me buscar aqui, né, mano? Ó, não vai dar tempo de inspecionar o carro hoje, eu acho, mano. Vou ir visitar a vovó, sei lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ligar aqui pro primão. Vim buscar a gente na cidade. Beleza, ele vai vir. E, galera, pelo menos agora a gente não deve mais nada pra lei, mano. Isso é muito bom, tá ligado? Tava me dando uma agonia do caramba ficar devendo coisa pra polícia, cara. De verdade. Ô, tive uma ideia. Vou comprar os ingredientes pra dar um negocinho pra vovó. Vou aproveitar e levar lá na vovó, mano. Quero nem saber. Bora, bora comprar três desse. Três açúcar também. Não tem açúcar. Ah, tem açúcar aqui. E três leite. Eu vou gostar dessas coisas. O mouse morreu de novo. E aí, será que vai voltar? Ah, deixa eu pagar. Mano, mouse morreu, galera. Ferrou. Vou ter que mexer aqui atrás. Mano, meu mouse tá com problema. Não é pra cima. Nossa, acho que morreu pra sempre. Nossa, mano. Vou ter que usar esse mousezinho aqui. Ainda bem que eu tenho, galera. Tô fazendo transplante de mouse ao rio, vou ter que usar o mouse do notebook aqui, vamos ver se vai dar certo, ó, já deu certo instantaneamente, nossa, é isso, mano, deixa eu apagar aqui, temão, olha, mano, agora eu vou usar o mouse do notebook, mouse da HyperX bugou, bugou, quebrou, né, não é, sei lá, eu peguei minhas compras, nem sei, peguei, aí galera, primão já tá chegando, hein, já tô ouvindo barulhinho do carro dele, e mano, chegando em casa, vou entregar os panfletinhos do temão, mano, hoje ainda é de motinha, se pá, na verdade eu vou de carro mesmo, né, mano, hoje não tem rally, hoje tá suave, se pá, que eu vou de estar de cima mesmo, pra gente dar um rolê, ae, primão, beleza, cara, me leva pra casa, na moral, fui preso de novo, pela oitava vez, mas tá tudo bem, tá ligado, não atropelo caralho doito, por favor, valeu, meu deus galera, morri, droga, droga, Ah, mano, mano, eu xinguei no, meu Deus do céu, eu xinguei dentro do carro do senhor meu primo e ele ficou louco, mano, e bateu o carro na porta de casa praticamente, cara, meu Deus do céu, mano. É, pessoal, tô aqui na cidade de novo e vamos lá, né, ligar pro primo de novo e ver se eu consigo chegar vivo em casa, cara. Na moral, velho, ele podia, eu tenho que deixar um veículo aqui na cidade, velho, vou começar a deixar a motinha aqui na cidade, sei lá, vamos ligar aqui pra ele de novo, ainda bem que eu tenho esse mod aqui, né, mano, que aí ele chega bem mais rápido. Mas também, né, ele me mata. Ele chega rápido, mas ele me mata, mano. Ó, vamos ver se ele vai vir pegar. Beleza, ele vai vir passar na cidade, bora esperar ele aí de novo, né, galera. Já vou comprar as caixinhas de fusíveis pra botar em casa, que a minha caixinha acabou, né, velho. Ah, tem, irmão, ó eu de volta aqui, deu ruim, parça. Comprar aqui duas caixinhas de fusíveis. Beleza. Torcer pra ele não me matar agora, cara. Ó o primão lá, galera, tá vindo, mano. O maluco tá chegando. Caramba, velho. Vou ligar pra ele e falar que não preciso mais, não. Já pensou, galera? Você pede uma carona, o cara vem. Aí, quando ele tá chegando, você liga e fala, mano. Nem precisa mais, tá ligado? Vai, vem logo, primão. E não me mata de novo, não, velho. Na moral. Aí, meu parceiro. Cê é louco, cê devia ser preso e perder a CNH, cara. Cê dirige muito mal. Não é por nada, não, tá ligado? Aí, galera, agora eu vou ficar com o dedo o tempo todo no O pra me brecar ele caso necessário. Eu já acho que ele tá correndo demais, velho. Ó lá, mano. O cara tá metendo marcha nas curvas. Ó o carrinho desse cara aqui agora, mano. Que louco. Depois, quando eu for limpar a fosta da casa dele, eu vou dar uma olhada. É, rapaziada. Foi nessa curva que esse doido se perdeu. Agora a gente, pelo jeito, vai chegar vivo em casa, hein, mano. Mas não vamos comemorar antes da hora. Cê é louco. Bora que bora, bebão. Eu vou falar pra ele parar ali na caixinha de correio, cara. Porque eu tenho que pagar as contas de luz de casa, velho. Cê é louco. Aí, para aí que tá bom, parça. Vou pular logo desse carro verde. Precisa buzinar não, parça. Cê tá louco. Esse cara tá louco, mano. Cê é louco. Vai embora. Puxa, marinha. Tá batendo bem não, galera. Meu Deus do céu. Olha isso. Vamos pagar aqui. Espero que não tenham cortado minha luz enquanto eu tava na prisão, mano. Nossa, eu nunca consegui não pagar a conta de telefone, não, velho. Enfiar minha cara aqui dentro. Ó. Ué. Ué. Acho que não é minha conta de telefone, não. Doideira. Não é sim. Pior que é. Mas eu não consigo, cara. Tá difícil. Falou, bestão. É nóis. É, mano. Depois eu pago a conta de telefone. Não tava dando, não. Cê é louco, galera. Primão muito bêbado das ideias, cara. Cê é louco. Pelo menos agora não tem mais polícia, velho. Não tô devendo mais pra polícia. Isso é muito bom, tá ligado? Vamos ver se as coisas que eu comprei pra vovó estão no nosso quarto. Pô, tem telefonezão tocando. Certeza que eu tenho. Eu acho que eu nem vou atender, mano. É o teimão, quer ver? É, teimão. Beleza, mano. Não precisa mais ligar, não. Tá ligado? Poucas ideias. Ó lá, galera. Desapareceu aqui minha multa. Que coisa boa. Vamos ver se estragou as coisas da geladeira. Não estragou, mano. Muito bom. Vamos ver se as compras foram parar aqui. Foram. Mano. Eu acho que isso daqui estragou. Que eu comprei pra vovó, tá ligado? O açúcar, não, né? Que o açúcar não estraga. Agora, a salsicha, mano. A salsicha deve ter estragado. Não estragou, não, galera. É isso. Vamos guardar. E o leite? Será que o leite estragou, mano? O leite tá com o cara que estragou, hein? Não, não. Beleza, galera. Conseguimos trazer a comida aqui pra casa. Sem estragar, cara. Isso é muito bom. Vou colocar tudo aqui, ó. Depois eu levo pra vovó. Meu Deus do céu. Beleza. Vamos aproveitar pra trocar esse fusível aqui, ó. Ué. Não tinha mais um fusível queimado aqui na minha casa? Sumiu, né, galera? Isso é louco, mano. Ou eu tô viajando muito, tá ligado? Vamos guardar as caixinhas dos fusíveis novos aqui na prateleirinha. Beleza. E, mano, vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. O vídeo de hoje não deu pra fazer muita coisa, mano. Graças ao primão. Mas pelo menos eu me livrei aí da polícia, mano. Liberdade cantou, tá ligado? E eu tô aqui em casa. Próximo vídeo aí. Vou tentar inspecionar o Satsuma sem falta. E, mano, se você curtiu o vídeo de hoje, não esquece de fortalecer com aquele likezão maroto que ajuda demais. E se você for novo no canal, se inscreva para mais vídeos de My Summer Car. É isto, pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho